O chefe de Estado angolano João Lourenço recebeu nesta sexta-feira, em Luanda, as cartas credenciais de quatro novos embaixadores, todos com o estatuto de não-residentes no país. Este procedimento permite aos novos chefes das missões diplomáticas representar os interesses políticos, diplomáticos, comerciais, económicos e culturais dos respectivos países na República de Angola. No Salão Nobre do Palácio Presidencial, entregaram as cartas credenciais ao presidente João Lourenço os embaixadores do Irão, Mehedi Agha Jafari e do Reino da Dinamarca, Tobias Rafeldi. A embaixadora do Níger, Mariamã Seydoubo e embaixador da República Checa, Pavel Rezac, também entregaram as cartas credenciais. Os novos embaixadores têm residência fixa na África do Sul. Quinta-feira última, o presidente João Lourenço, numa cerimónia semelhante, acreditou quatro novos embaixadores, sendo três residentes e um não-residente.